Música Cê vai perder pra minha Cê não gostou mano, falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão, balanço rede, você garrafinha Eu balanço garrafinha, cê perdeu na rinha Sigo afundando, cavate, enterro sem pisar na linha Eu pego em cima, eu sigo pisando no céu Enquanto esse cara de mero jogo de bola é réu Cê falou de Lebron Games perdendo, passa a visão E eu passei bolado sem olhar seu passe pro cuzão Enquanto cê passa e pisa, eu passo e piso em você Pois eu passei a bola sem olhar pro lado e sem time Mas é um aliado, cê é tão otário que não olhou pro lado e tocou pro adversário Eu acho que é assim que me falta Tocou pro lado e caiu pro juiz, você ainda pediu a falta Eu Lebron no final do jogo que a tabela nós recupera Fracassado tenta, toco sempre, nós enterra É um fraco, é um fato, pô, eu vou fraturar E é tipo o final de jogo, perdendo a Nike vem, vou faturar Aí é mais bota, não, mas não dá asa ao Dudu Pois hoje eu faço a pergunta, eu sou tipo o Subo Mafu Mas não te mando pro Zu, você aderrissou No Zu só tem zoológico enquanto o Dudu te zoou E eu comi a zoã, eu sou a sétima vez, eu já avisei isso por isso Menino não me testa, sua cabeça no coldre Mas eu nem me retiro, o perigo é aquela infinita, né? Só três tiros, aham Você é o zoológico, eu sou o safari Mas eu tirei o S, tô incorporado igual a Fari Não gostou de mano, então vai jogar em um Atari Cê é otário, você vai perder, então toma um campari Aí melhor cê ficar assim, era basquete Mas cê vai perder pra mim, porque cê rima muito mal Na verdade é futebol americano de celular Porque quando cê rima eu percebo que é o touchdown Não é touchdown, mas é melhor cê mudar Pois essa aqui é a linha que eu faço no conto de nove jardas Cê falou que é a Fari, sai batalha fora Põe pra mim cê é biscoideiro e não vai ganhar nada Eu chamei de aflora Aí na verdade não, cê ganho pra rima Eu sou a Fari, representa até sua melanina Aí cê não conhece a referência, né? Que tem água mesmo na seca, então você não me bate Ou você só discute, ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África, eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem, quem manda mal Você conhece a árvore, eu sou espiritual Conhece a África, eu sou Brasil Tô forte e paz, se você não sabe Metade da cultura que a gente tem é de lá Ou tá, ou França fica no norte Burro, ou saiba saber que a gente não se juntou com eles pra você Separa é rapper Não, você não vence esta copa Falou de França, mano Eu, Roba, sua cena e a sua luz Você não entende, é tipo França Revolução, a gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende, pois cê não é bom Você pode ser até francês, mas não pode pá Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro, então vou mastigar Sabe que agora tudo é de boa arma que tá assim me faz essa situação fica propensa Eu, não fechei no bolso, cê bateu a mão Mas sabe que agora o barrito para Oh, quando eu tenho bolar, mas não bate igual a sua, mas não é só, cara É, mano, só que você não entende, eu porto o porte É, ex tentação, só que aquele tenta sorte Porque chora Mostrando, vindo, vindo, vindo Você não sabe que vai perder, nem é PTK Hoje o que te bate é o Patrick Mais um, mais dois, verso Tipo Rick and Morty, mano, eu controlo o todo E eu uno o verso, é Mano, andando nesse momento Tipo Rick and Morty, te mato em cinco dimensões E apago sua linha do tempo Ele falou que é tipo tentação Mas acabo com sua vida Quem é bom, de verdade, não precisa de mais de uma tentativa Show Rick and Morty, mas agora cê repete Eu sou Dragon Ball, tudo mais forte do Universo 7 Extentation Tô tipo achante, mano Esse é o dance Você não entendeu nessa música Você tá mais para a last chance Porque não entende Acha que é só ficar no rima dança e dance Só que mano é tipo desse Drake Você não entende Drake e Josh Então pense Eu sou Drake e Josh, cê nem ai Carly Mas agora cê não tá comigo Eu não sou extentação Mas eu te bato sem chamar meus amigos Diga amigo Falou que não tá com os amigos Minha rima chega, a gente reparte É, muito fácil falar que não tá com seus amigos No seu carro sempre tem Dimas e Carvalho É foda Mano, você nunca tá sozinho Pentei cá, mostrando o que é uma direção A diferença entre uma direção pra o seu caminho No nosso carro tá Dimas e Carvalho Mas é o que você ainda tá falando Sim, o nosso carro Nós mesmo Que faz anos que a gente tá pagando Pentei cá, mostrando o que é uma direção Satisfação, medo Esse é seu momento Acabando com esse cara Que só tá entretendo Falou que passa a visão Amigo, eu só lamento Pois nessa batalha é pra mim Você é só um passatempo E só passa as pessoas Sou gente de diversão Quis falar do meu corre Mas é um vacilão Por isso de nacional Você passa sufoco Quem não faz merda nenhuma Fala do corre dos outros Isso se acostuma Fala de mim, clube de vitória Se tiver uma Por isso que você fala Sabe que a poesia Sou papelão Mas pergunta pro morador O que que significa Um papelão nessa parada Porque a sua mente Pela em frente Não é só uma montada Entendeu? É poesia Pra você é papelão Pra eles é moradia Então, o que você está fazendo O que você está fazendo O que você está fazendo Segureza, o que você está fazendo Nada há tempo de correr Nessa vida é de lugar Então pode dar fuga Preparado, humilde Como se fosse o seu madruga Pegando a voz pra cada um Você pode ir pra Mas como Chaves na batalha Agora você vai chorar Entendeu? Você dá mancada Porque como ele Hoje eu te recebo Com uma pancada Então volta pra casa Falando de desenho Mas você é fraco Eu pago Por isso que eu desenho E a quebrada É tudo que eu tenho E eu faço a lírica Que bate no coração De quem vem De onde eu venho Isso você não tem Isso você não faz Treina muito Pra ver se um dia Você é capaz Eu perdi o nacional Porque me emocionei Treinei, treinei, treinei E mudei essa lei Então parceiro Não tem bancada Este ano Não tem emoção Nem perdão Só tem porrada E mudei essa lei Falando um pouquinho De paz Mas me arrimar Que inflama Se boboca Faz sangrenta Prefiro a guerra santa Isso daqui Que é o prato do irmão Será madrugada Mas o peito Pode durmar O madrugadão E aí Você falou demais Só que não se destaca Ceda a água com você E o pirata indormata Falou que vai dar prazer Que é a tua casa Aqui é a favela Eu só aceito O forte dos mata E tem que entender O que é o nosso irmão Ceda de foca Tudo e sinto o samurai Já volto para casa O seu fim Se está a raça De cacar Não tem a alma Do guri De a raça Isso aqui Não tem o seu lugar 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 No final começando Por isso que apaga na jornada Eu não faço conteúdo Infelizmente O processo não faz nada Sai da América É que me amei O seu outro é montado Vamos dançar BRK Sobre a tarde Com a cara Com uma pistola Mas vai trocar tapo Você vem da fora Eu queria dar de sola Coisa que você não faz Pra poder sonhar com o César Tem que treinar muito mais Conteúdo que eu sou rápido Seu conteúdo é espiadinha Sem graça Você falou merda Acho que na água Tinha cachaça Só se põe Porque sai da sua boca Meu mano Não aguenta Então na batalha Você contra outra Já era Falou que você manda Poesia Mas a plateia viu Que da boca é porcaria César faz imagina Faz o que você não faz Você pode se soltar Sabendo que não é capaz Moleque papai Você sai sozinho Você bebe o cachaça Fica inspirado Igual o Zeca Pagodinho Pega a pampa De ganhando reggae No hip hop Até no samba Suave Estilo você até teve Mas no talento João Você não se compara a ele O Zeca Pagodinho É mais que uma referência Não ganha na ginga No samba Nem na inteligência Só porque você tem esse bigode Você acha o Bezerra da Silva Então Mas não tem minha referência No rap No bumep Você não passa de um moleque Tranquilão Você vai ficar na agonia Fala do meu bigode O otário vai lá e copia É faz o que você vai lá Vai dar certo Noventa na final É faz o que você vai lá É faz o que você vai lá É faz o que você vai lá Você sabe que eu sou pra mim Acabo contigo Porque você resta o que eu tô no vento Você sabe que é inimigo Por isso agora batalha É faz o que você vai lá É faz o que você vai lá É faz o que você vai lá Não aguenta dar pro G Representa Mandando a flipada Você não aguenta babaca Por isso que hoje você vai pra barca É que eu olho até que você não aguenta Manter a constância Isso foi ganância Querendo repetir palavra Mas tudo te lavra Você me dá ânsia Acabou a esperança Tá querendo matar Que uma coisa que você não faz É por isso eu mostro a diferença De MC que tem vocabulário Pra um otário que não é capaz Tá querendo Isso eu sei E eu tiro de letra MC que é burra Eu tiro na letra E eu mostro que não tenho treta Desacreditado por isso que eu falo Mano que agora vou ter esse ferro Vou te bater tanto que o desacreditado Hoje na batalha você acreditou Né? Você é o meu meu amigo Chego pesado E isso entendo Pode até te dar ânsia Claro que eu ri Mano é nojento É nojento Eu sou um nojo Mas sabe que eu vim da favela Eu não desacredito de ninguém Se uma música ameaçar Me catapço nela Ooooooooh Você é abelha Mas só que eu rimando O ferro aqui que te ferra Você me entendeu Com essa parada Só que eu me entrego Claro que você é abelha Nessa batalha Você fica amarelo Só fica amarelo É amarelo e preto É por isso que explica Me chame de abelha Rainha eu tô trabalhando Montando outra família Enquanto só o zangão Que fica É tipo 50 cent Mas nota de 50 Você corre Esses rappers de hoje Você já dá um tiro e morre Eu tô em outro ano Então é melhor você voltar Há anos atrás Onde os emis falavam E eram capaz E hoje em dia Os emis falam demais É uma pergunta Uma resposta E falam demais Você quer até falar Difíficiente Mas nós é da fuga Favela Aqui nós vive e sente Ooooooooh Então amigo Por isso que você tá moscando Dudu aqui que tá até rimando Mas amigo Aqui você não tá superando Por isso eu falo Que você não tá superando É difícil Gente Fique rindo Mas vivi e sente Eu vivi também É por isso que eu posso falar bem Cada um tem a sua inspiração Pra rima De fifi de centímetro Esse bó do Catarina É bó do Catarina Mas só que no rap Eu me aligo Você não me enrola Pode aparecer o bó da Catarina Que é nego do Morel Então você vai pra gaiola Ooooooooh Esse cara quer me segurar Logo eu mostrão Porque eu gritei Me solta porra Mas geral correu Quando o monstro saiu da jaiola Vagabundo ficou no chão Me solta porra Seu vacilão É minha broça A plateia Onde eu sou campeão Ooooooooh Essa parada E eles toquem Manico Sempre tá levado Que isso O MC tá no cio Me abraça a plateia Daqui a pouco posta Hashtag Tá frio Ooooooooh Mas forte tá com sede De ficância E não vai concediar o pote Ele pode tá vazio Mas você vai procurar A morena Logo onde o pote É um X Você vai encher o pote Eu vou te dar um pote Tá com sorte É por isso eu recebo Chamo de serrote Que eu vou ser ao meio E passa na dor Já que tamo cantando Canção infantil Me chamem de serrador É pote Só que aqui Nós se entrega Assunto é pote Pra mim Você só pagou De Zé Coméia Você não entendeu Isso você não entendeu Porque você é bullrap E não prevaleceu Zé Coméia Se achando tal Mas na briga da floresta O fracassado É o primeiro a catapau Tipo catatau É por isso que esse urso Fala demais Sempre sai Você tava pegando fogo Lá na estrada Eu catei o pau Pra te apalgar Na paulada Você não entendeu Essa parada E questão de rima Mantenha improvisada Lego do freestyle Horrível Não vem de mim Apago na paulada E você sabe Que é triste o fim Melhor você se atratar Você não pode contar É lenha na fogueira Hoje eu boto vacilão Pra queimar Na moral Você pra mim Paga de fovarde Tem muito flow Pra qualquer ataque Você não entendeu Essa parada Se afosta Tô te atajando E você não me dá resposta É por isso que eles falam Merda Eu não me abalo Eu dou uma resposta Foda Eles só prestam atenção No jeito que eu falo Escarabon Você foda É rima ruim Ter flow quadrado É porque você não vai fazer vacilão Não é flow quadrado Eu sou capão Você não entendeu Que eu tenho flow redondo Eu tô pronto E questão de rima Você é um colei no capão Num guia e você lá Os melhores me ensinaram Que é diferente da ponte pra cá Entendeu?